Boa tarde, galera. Esse é meu trinca-mutação, hein? Será que tem ordem? Que é assim, viu? Que é assim, viu? Respeita esse trinca-mutação. Tem que respeitar, viu? Isso é 5 horas da tarde. Será que tem bico e fibra em ordem? Respeita, galera. Esse é diferente. Esse é diferente. Valeu, azulões fenomenais. Valeu, criador das antigas. Respeita essa peça. Respeita. Respeita que é qualidade e fibra. Até é doido, é imoral de mim.